Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do 5º andar, e hoje vou mostrar esse apartamento na Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando aqui pela sala. Aqui nós temos a vista da janela da sala, janela bem grande, apartamento bem iluminado, vista livre. Sala novamente. Agora vamos em direção ao dormitório, aqui nós temos um escritório, quarto, aqui nós temos o banheiro, e agora vamos em direção à cozinha. Então, passando pela sala novamente, aqui nós temos a cozinha do imóvel, e logo após, a área de serviço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entre no site do 5º andar.